Prada Louie Ela é vendedor de cabana Prada Louie Las gatas no ar na minha cama Prada Louie Ela é vendedor de cabana Prada Louie Não apaga luz nem diz que me ama É que essa louca quer viver na minha cama Ser a melhor dama Nossa tropa, nossa cota é de SP até RJ Ali por Copacabana Para na plana 10 mil tá na mala da trama 10 mil é minha parte de dois show de uma hora Que nós fez só esse fim de semana Se eu to no palco é muito quente, ferve mesmo O flow do dela é muito caro e quanto custa? Aonde eu passo os ermi ficam em desespero Sabe meu parceiro, odiado pelos bico e querido pelas puta Vai meu truta, 10 mil na boca 6 na medusia, criador do plano Chefe da squad, sou contador e também o que executa O corpo dela me conforta É como um grêmio, ela é tão linda e louca Eu tô um louco gênio Nessa zorra, eu já disse o Batista Gata se eu fosse a Fifa eu te dava o prêmio Eu te dava um cemio Eu corria pra te dar tudo que eu não tenho Mas como eu não sou Eu vou voltar logo pra conquistar tudo que eu não tenho Que é o que? Brother Louie, ela é vendedor de cabana Brother Louie, duas gata no ar na minha cama Brother Louie, ela é vendedor de cabana Brother Louie, não apaga a luz nem diz que me ama Eu quero sala pra mim desmudando a dapada Meu rap vai vim pra ter pra dapada Só bala de AK tipo rata-tata Chama meu paciente tipo la-la-la-la Me sei de net hoje é de quem vem fodendo trap Nunca vende minha pose pra vender cd no web Enquanto eu até gosto da gold eu sei que sempre vai ter cash Vim de 2011 passe a vencei moleque Quem me vem não conhece Eu sei que cê não me esquece Talvez quem se ache o que eu fosse Eu posso ser quem cê segue Nunca me esconde pra esse bonde de fsss Sultei Emily Rose, eu sou bebê de Rose, man Eu quero grana pra mim, faço money fácil Muito fácil surtar Mas ainda pra mim, só Deus vai me julgar Only you can judge me Se quiser meu lugar Vem me fazer sair E fala mal de missas pool Mas enquanto eu trabalhar Fala mal de missas pool Fala mal de missas pool Mas enquanto eu trabalhar Mas eu vou querer comprar algo Brother Louie, ela é vendedor de cabana Brother Louie, duas gatas no ar na minha cama Brother Louie, ela é vendedor de cabana Brother Louie, não apaga luz nem diz que me ama Mãe 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 E aí Mãe 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 Obrigado.